Ainda dá tempo de você pegar esse link aí e compartilhar no grupo do WhatsApp Chama, que agora nós vamos receber o professor André Azevedo, que ele é fundador do Instituto do RH. Eu tive a oportunidade de conhecer o professor em 2018, ele palestrou em um evento onde eu fui um dos idealizadores, eu tive a oportunidade de conhecer ele ali, conhecer o trabalho dele. Ele já atendeu mais de 8 mil alunos, teve muita gente que já estudou com ele, então quem é aluno do professor, fala aí nos comentários que eu quero saber também. Ele atua mais de 16 anos no departamento pessoal, com plano de cargos e salários desde 2013 e de 2018. Ele já escritou também, tá? Desculpa aí, ele já escreveu o livro dele de E-Social. Eu não sei se o livro está à venda, mas se estiver à venda, professor, fica à vontade para fazer o marketing do seu livro, tá? E, pessoal, é um prazer receber o professor aqui, eu sei que ele tem um trabalho muito forte também, relacionado aí à nossa área, tem muitos de nós, e eu tenho certeza que esse conteúdo que ele vai compartilhar conosco vai ser enriquecedor. Então, eu já quero chamar ele para cá, vem para cá, professor André, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia, vocês me ouvem bem? Tudo jóia. Então tá bom. Professor, é um prazer te receber aqui, agora é contigo. O prazer é todo meu, pessoal. Parabéns por estarem aqui nesse sábado, buscando conhecimento, se atualizando, compartilhando. Bom, como o Luciano disse, eu sou o André Azevedo, aqui do Instituto de RH. Estou há um pouquinho mais de 16 anos na área trabalhista, atuo com o departamento pessoal até hoje, tá? E também tenho um pezinho no RH, navego um pouco no RH, que é a parte de cargos e salários. Em 2018, como ele comentou, escrevi meu livro Dia Social, ainda não relancei ele, né? Por reino e projetos aqui de cargos e salários e de folha, mas em breve teremos aí outros lançamentos. Bom, a minha missão aqui hoje é falar sobre gestão, sobre gestão de DP e atrelado também às práticas de recursos humanos. Quando nós, profissionais de DP, nos deparamos com a quantidade de obrigações, de trabalho, de processos e de legislação, bate aquele problema, né? Aquele medo, que pode ser um problema, que é como lidar com tanta informação? Como saber que eu estou indo pra casa e tá tudo ok? As suas tarefas, com certeza, estão em dia, estão sendo bem executadas. Mas, nas entrelinhas dessas nossas tarefas, na execução, nós temos que lembrar que a gente tem que ter um olhar mais estratégico, um olhar mais de gestão praquilo que a gente tá fazendo. E eu falo muito pros meus alunos sobre a nossa própria auditoria daquilo que a gente tá fazendo. Não pra conferir, não porque a gente não confia no nosso trabalho, não confiamos no nosso taco, como diz o ditado popular. Mas, pra gente desligar um pouquinho o motor do piloto automático e seguir aí para um olhar mais abrangente. Sair um pouquinho da pastelaria e ficarmos tranquilos em relação àquilo que a gente tá fazendo ali no nosso dia a dia. Hoje, nós temos a oportunidade das redes sociais trazerem muito conteúdo importantíssimo, relevantes, que ajudam muito os profissionais da área trabalhista. Na minha época, eram livros da IOB, que a gente esperava que eles chegarem, tinha aqueles folhetins, então a informação era diferente. E isso impacta completamente dentro da nossa gestão, tanto da nossa gestão do nosso próprio trabalho, como também na gestão da área como um todo. Eu não quero que vocês interpretem a minha palestra como, ah, tudo que o André tá dizendo, ele quer dizer que o meu trabalho está bagunçado, que eu não dou conta, não é nada disso. Eu quero te mostrar aqui nessa palestra que você tem ferramentas e mais possibilidades de você trabalhar cada vez mais de forma tranquila e segura, ou seja, que você entregue mais, porém melhor. Otimizando, como a Gi disse na palestra dela, as atividades, e usando e abusando das tecnologias. Muitos já comentaram em posts meus, em palestras que eu dei, dizendo, ah, é muito fácil dizer quando você não tá lá no escritório de contabilidade, com aqueles clientes que querem que a gente faça tudo muito do jeito deles, aqueles clientes que têm a CLT deles, porque é essa impressão que dá, que as empresas, cada empresa de escritório contábil, às vezes tem a sua própria CLT, não é? Então é muito fácil vir e dizer que eu tenho que ser estratégico, que eu tenho que melhorar a gestão do meu próprio trabalho. Gente, eu já passei por isso e eu tô no DP até hoje. Eu tenho a minha parte de BPO de Folha, eu tenho a minha parte de consultoria trabalhista, então eu sei o que vocês passam. E eu não estou aqui pra dizer, novamente afirmando, que não está bom o trabalho de vocês, mas eu quero que vocês saiam daqui dessa palestra com uma visão diferente de como a gente, nós podemos gerenciar as nossas rotinas e as nossas atividades. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês agora, pra que a gente, inclusive, quem ficar aí, pessoal, quem ficar aí, eu vou compartilhar uma planilha que eu utilizo, vou demonstrar, não vou enviar o arquivo pra vocês, mas eu vou demonstrar, e essa planilha vai abrir muito a cabeça, a mente de vocês, em relação a como que a gente, como que nós podemos aí atuar de forma melhor dentro da área trabalhista. Então deixa eu só ver se está aparecendo aqui, senão o Lu vai ter que colocar. Só um minutinho. Lu, dá uma olhadinha aí, eu já compartilhei a tela com eles, tá? Ah, agora, agora sim. Deixa eu só, deixa eu só, eu já coloquei pra apresentar, não sei se está aparecendo a apresentação mesmo. Porque aqui, pra mim, Lu, você deixou travado pra apresentar, mas vamos lá. Vou colocar aqui de novo, tá? E vou compartilhar aqui, acho que agora vai. Bom, pessoal, maravilha, perfeito. Bom, então, nosso desafio aqui hoje é falarmos sobre DP e RH, principalmente a área trabalhista e a integração da RH aqui dentro. E aí eu já vou começar aqui com uma, vamos dizer assim, uma reflexão, né? Em relação a isso. Nós temos alguns ditados populares que nós lemos por aí, a gente tem que refletir sempre isso, né? Não aceitar qualquer informação. Um diz, melhor pecar pelo excesso do que pela falta de informação. O outro, errar pelo excesso é preferível a errar pela omissão. O outro, melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Então, eu encontrei esses três que têm sentido, significados bem próximos. E aí eu quero que isso seja refletido por vocês. Será que no nosso mundo trabalhista o excesso de informação é melhor do que a qualidade? Será que as informações, que os dados, quanto mais nós fazemos, quanto mais informações a gente coloca no sistema, quanto mais a gente quer dividir as informações em rubricas separadas, ou aquela super criatividade em criar um monte de subníveis de cargos? Será que isso realmente, na gestão e no nosso dia a dia, faz sentido a gente ter, a gente ligar essa questão do quantidade melhor do que qualidade? E não, pessoal. Não é. Não é o tanto que nós fazemos, ou o quanto nós fazemos, mas aquilo que a gente entrega de forma segura. Então, a gente tem que lembrar que dentro da nossa área trabalhista, a gente só consegue gerenciar se a gente tiver o conhecimento primário do quê? De legislação. Pode parecer uma coisa óbvia, mas quando eu falo de legislação, não estou dizendo para vocês, gente, bora estudar. Pare duas horas do seu trabalho, porque, afinal de contas, o DP só trabalha no adiantamento e na folha, o resto do mês dá para a gente estudar, porque a gente não fazemos nada. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que também precisa existir uma gestão do aprendizado dentro da sua área trabalhista. Ou seja, essa conexão entre os profissionais, esses grupos de estudo, ou seja, gerenciar as atualizações, é muito mais importante do que somente a gente exigir, de fato, o conhecimento. E quando a gente fala de gestão, eu trouxe duas telinhas aqui para vocês, para a gente, que nos remete a uma outra reflexão. O que é essa outra reflexão? O que, às vezes, a gente não está sendo percebido ainda, mesmo que não seja uma novidade, ainda não esteja sendo percebida pelos profissionais de DP? Antes do E-Social, antes da gente mandar folha de pagamento para o E-Social, fechar da CTF Web, o que a gente fazia? A gente exportava um arquivo TXT do sistema de folha, importava no sistema do C-FIP, processava e mandava a G-FIP através da conectividade, que a gente tem o mestre da conectividade aí, que vai palestrar depois. A gente fazia isso. E o que o governo, eletronicamente, recebia de informações? A base de cálculo das remunerações. E já desde 2018 para cá, dependendo do grupo de informações, no grupo lá, dos grupos do E-Social, grupo 1, grupo 2, 2A, enfim, nós começamos a entregar mais dados. Então, o Estado brasileiro, qual é o Estado brasileiro? O governo está, de forma eletrônica, com mais dados e mais informações na mão para fiscalizar, se precisar montar e lavrar alto de infração. Então, a gente bater a folha dentro do E-Social, então, o FGTS bateu, o INSS bateu, e agora o imposto de renda também bateu, não mais quer dizer que esteja tudo certo. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente não tem na legislação dizendo sobre autorização de horas extras em local insalubre? Gente, eu entendo que os auditores, eles podem fazer um filtro lá. Deixa eu ver os CNPJs que pagam insalubridade. Agora, deixa eu ver os CNPJs que têm horas extras dentro de locais insalubres, nesses mesmos recibos de pagamento. Cadê os termos de autorização? Entenderam? Então, o Estado hoje, não é recente, não é uma novidade, mas atualmente o Estado brasileiro, ele está com a fac e o queijo na mão para fiscalizar de forma mais ágil, de forma eletrônica. E o que a gestão tem a ver com isso? Quando nós temos um departamento pessoal que, claro, que daí entra aquele debate, mas e a autonomia? E a confiança no nosso trabalho? Mas quando eu tenho um departamento pessoal onde para ser criada uma rubrica na folha, existe um estudo em conjunto, aí eu estou começando a falar sobre gestão. Então, surgiu um desconto novo, o funcionário perdeu o crachá, a empresa quer descontar 15 reais do crachá dele, porque não aguenta mais ele perdendo o seu crachá. Aí, muitos profissionais de DPI, eu vejo isso na prática, ainda vai lá e cria a rubrica desconto de, sei lá, às vezes coloca até desconto de crachá perdido e desconto na folha. Então, há uma outra, com certeza existem outras rubricas para a gente fazer o desconto. Eu não vou discorrer aqui se é certo descontar, se não é certo, se a legislação permite, isso é um outro momento. Mas o que eu estou querendo dizer é que, quando existe gestão, a gente tem políticas e a gente tem processos bem alinhados para que todo mundo que utiliza aquela ferramenta, que trabalha naquela empresa, estejam alinhadas e conectadas, como o próprio nome do trabalho aqui do Luciano, que é DP Conectado, para que isso seja feito de forma conjunta. E as rubricas, eu estou dando apenas um exemplo para a gente, mas nós temos muito mais outras conexões que a gente tem que ter ali dentro, que a gente tem que debater e discutirmos juntos, porque isso faz parte da gestão dos processos ali dentro, independente do nível do cargo, independente de como vai ser feito. Quando nós olhamos, pessoal, para processos, sabe? Às vezes vocês... Alguém coloca aí nos comentários. Alguém já assistiu alguma palestra sobre gestão de processo? Já teve aula sobre isso? Já viu o Rio sobre isso? Já viu o palestrante falando sobre processos? Quando nós olhamos para aquilo, sabe? Aonde começa? Por que é feito? Para onde vai? Aqui teve uma situação? Teve. Se sim, continua para cá. Se não, devolve o processo para cá. Essa gestão de processos, infelizmente, ela não está implantada em todas as empresas, em todas as áreas. E o DP não precisa que a empresa contrate profissionais para adequarem processos. O DP pode criar os seus próprios. E eu vou colocar aqui alguns exemplos de ferramentas para isso. Então, pessoal, o que pode não estar sendo percebido é justamente isso. Mais dados, mais possibilidades da empresa ser autuada, receber uma cartinha, uma notificação. Olha, estamos com dúvida na rubrica tal que você cadastrou. e o governo entende que é uma rubrica remuneratória. Eu imagino que isso vai acontecer logo, logo. Então, pela nomenclatura, pela questão dos pagamentos, aí entra no debate do artigo 457, enfim. Então, percebam, comecem a perceber que o E-Social não é igual o Cefip, onde a gente só vai lá e a gente bateu o fundo de garantia, bateu o INSS, nossa, transmite isso na coletividade e acabou. Vida que segue, próxima folha. O E-Social, o objetivo dele, nunca foi apenas esse. E o objetivo dele está sendo cumprido, tá, gente? Aos poucos, as obrigações estão sendo substituídas e, aos poucos, a gestão do governo em relação a isso está sendo substituída. Bom, em 2018, opa, em 2018, eu fiz aqui uma pesquisa, tá, em relação ao medo que os profissionais de RH, de RH e de DP tinham quando o E-Social chegou com tudo, né? Quando o E-Social veio lá com tudo. E uma das principais preocupações era com o quê? Quantidade de dados que o Estado brasileiro começaria a ter da empresa, né? Então, aquelas empresas, aqueles RHs e DPs que não tinham processos bem alinhados, tinha muita coisinha na folha, que a gente fingia demência porque a gente precisava do nosso emprego e acabava fazendo. Depois, 20% tinha medo dos softwares de folha de pagamento, olha aí, Gi, não darem conta do E-Social. Então, falava assim, não, os softwares, nossa, será que vão dar conta disso? Aí entram aquelas pessoas que sempre são negativas em relação a qualquer software, qualquer problema, por mais que seja um problema de configuração da pessoa, né? Ou seja, a peça que está atrás do computador, que não configurou direito, mas o software não é bom. Então, essa pesquisa com 892 respostas que nós tivemos em 2018, apontou justamente em segundo lugar o medo que as pessoas tinham de não terem softwares que atendessem. E todos nós, professores de DP, a gente falava, calma, gente, os softwares estão se atualizando, eles serão... eles não têm opção. O software do DP que não atendeu o E-Social, a empresa vai falir, vai fechar as portas, não tem o que fazer. E depois, em terceiro lugar, 15%, o medo era a falta de processos bem alinhados ali dentro. E quando eu falo de processos, vamos fazer um acordo aqui, ter processos não é só termos checklists. Checklist é excelente para a gente não deixar nada para trás. Eu vou mostrar o meu checklist de auditoria em Excel daqui a pouco para vocês. mas quando nós falamos de gestão de processos, não é apenas checklist. E às vezes nós temos ferramentas super baratas, ferramentas eletrônicas, que nos ajudam muito. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que não queria investir em software, mas que tinha muita dificuldade em esperar o atestado dos funcionários que trabalhavam em obras chegarem ali no departamento pessoal. O que a empresa tinha já? Os gestores das obras tinham um tablet e os e-mails eram do Gmail, administrado pelo Google. Eu falei, gente, então vamos criar um formulário para tudo. Um formulário de envio de atestado onde ele vai tirar uma foto legível e do tablet vai anexar no formulário, vai chegar no e-mail do Gmail, no DP e vocês vão tratando. Por quê? Porque na época não tinha essa facilidade do WhatsApp. E isso funciona até hoje. Então tem formulários para tudo, que a empresa até hoje não investiu no software de processos, mas o DP, o gestor da obra, tira uma foto do atestado, preenche no formulário do Google. Qual é o empregado, de qual obra que é, qual foi o início do atestado, já manda. O DP na hora vai receber um e-mail de notificação que recebeu que ele é atestado e vai, já dá prosseguimento, já vai comunicar ao gestor, olha, vamos fazer tal coisa, vai ter que mandar o medicina do trabalho, não vai, vai ter afastamento previdenciário, não vai. Então, existem formas, né, esse exemplo que eu dei, um exemplo pode parecer bobo, né, pode, ah, mas tem um e-mail para isso, né, mas, quando a gente, se nós temos outras ferramentas, né, ah, hoje tem o WhatsApp, mas se nós tivermos outras ferramentas, tivermos, e hoje nós temos, por que não a gente repensar? E os outros 10% ficou em o cenário do DP, e eu acabei, na época, não repostando a pesquisa para entender o que era o cenário do DP, mas para algumas pessoas que, que a gente mandou uma lista de e-mails perguntando, disseram que era justamente porque as próprias pessoas entendiam que não havia uma organização real de atividades e de tarefas e de processos ali dentro. Então, isso, quando a gente fala de gestão, nos assusta por demais, né, então, reflitam aí, como está o teu cenário hoje, né, para onde você quer chegar, como que, que, que está, e por onde começar, né, a melhorar a nossa gestão da área trabalhista, da área de recursos humanos. Vamos começar pela gestão do conhecimento. gente, nós vemos por aí, lives, palestras, a gente sempre ali batendo na tecla, galera, estudar, galera, assistir live, galera, pegar a, só normativa tal, que substituiu a outra, ver, fazer um depara, só que estudar e não gerenciar o seu conhecimento, por muitas vezes, o que que a gente acaba fazendo, pessoal? Ah, surgiu uma situação, por exemplo, surgiu uma situação, tem uma lei, e essa lei é sobre décimo terceiro salário, hoje eu organizo, essa, essas legislações, através de um software que chama Notion, então, eu tenho lá no meu Notion, todas as legislações sobre o décimo terceiro, por ordem cronológica, e por ordem daquilo que substituiu a outra, então, quando eu quero, estou com um cliente, ele precisa de uma coisa muito específica, sobre o décimo terceiro, ou férias, ou sobre a parte, o que mais tem, é sobre a parte tributária, sobre a parte previdenciária, que é a parte das normas, as instruções normativas, e por aí vai, eu já tenho organizadinho ali dentro do meu Notion, olha, essas normas aqui são relacionadas à parte previdenciária, essas daqui pegam previdência de folha, e também pega previdência social relacionada à função civil, então, eu me organizei com o Google Drive, e agora com o Notion, então, eu tenho tudo lá, eu não preciso, para qualquer assunto, entrar no Google, pesquisar, e ficar lendo, eu faço isso, em relação, àquilo que eu preciso, analisar a jurisprudência, julgados, entender a cabeça dos juízes, dos tribunais, dos fóruns, ou dos tribunais regionais, ou até do Tribunal Superior, mas, quando é a legislação base, eu consegui me organizar, porque eu já fui, aquele profissional de DP, que não tinha a organização do meu próprio conhecimento, quando as pessoas me perguntavam algo em WhatsApp, ou algo em fóruns, em aulas, eu ficava, eu falava, Jesus, eu lembro disso, mas eu preciso me revisitar, porque a gente não é uma máquina de leis, a gente não lembra de tudo, a gente não tem a interpretação de tudo, o tempo todo, na nossa cabeça, a gente tem que revisitar os textos, então, quando eu consegui me organizar, hoje, qualquer pergunta do departamento pessoal, com certeza, eu não, nem todas, nem todo mundo vai conseguir responder todas ali, vai precisar revisitar a texto, mas eu tenho, pelo menos, tudo isso organizadinho, em ordem cronológica, lá no meu, ou no meu Drive, ou no meu Notion, então, não basta só a gente estudar, a gente tem que gerenciar o nosso conhecimento, quando a gente fala, por exemplo, em saúde, segurança do trabalho, o pessoal de SST, teve atualização de norma, eles vão lá, gente, eles fazem um depara, o que que estava no texto antigo, o que que passou para agora, né, então, busquem organizar, isso, por quê? Nós não temos períodos anteriores e posteriores, quando acontece alguma coisa, lembra quando saíra a questão de crédito, que acabou se tornando crédito, crédito previdenciário, de quem pagou o INSS patronal de salário e maternidade, teve um período que foi pós-e-social, e teve um período que foi antes do e-social, então, se a gente, se nós conseguimos organizar o nosso conhecimento, a gente vai ter ali dentro, né, em ordem cronológica, olha, até, vou chutar uma data, tá, até dia 21 de julho de 2017, a lei funcionava assim, então, se eu precisar revisitar uma folha, naquela época, eu já terei, né, essa, essa, isso ali já organizadinho, se for algo depois, eu já terei ali organizado também, que depois dessa data, passou a ser assim ou assado, então, quem é professor de equipe, organiza isso junto com a tua equipe, compartilha, tenha momentos de debate de legislação, e esses debates junto também com a questão do, das dores dos clientes, das situações. Aqui no lado direito, eu coloquei um printzinho do meu, aqui do, do meu Google Chrome, aqui dos meus favoritos, os principais sites que eu visito diariamente, para ver se algo mudou, então, E-Social, FGTS Digital, estou acompanhando todos os dias, para ver se tem novidade, DCTF Web, Reinf, Diário Oficial da União, Acosite, alguém não sabe o que é Acosite aí, coloca aí no chat, o Jus Brasil, as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, o próprio site do TST, são os principais, mas eu pesquiso outras fontes também, então, todo dia, lá na minha agenda do Google, tem uma tarefa recorrente, de segunda a sexta-feira, uma das primeiras coisas que eu faço de manhã, entro cinco minutos em cada site, só para ver se tem novidade, para depois começar o meu dia, para depois começar a trabalhar, então nós saímos de revistas e hobby, para gestão do conhecimento, que a gente tem muito conhecimento, através de pessoas no Instagram, grupos de WhatsApp, grupos no Telegram, canais no YouTube, só que a gente tem que saber gerenciar, porque a gente tem que tomar cuidado, com aquela salada de informação, que tem nas nossas redes sociais, e na nossa cabeça, e sempre questionar, sempre saber como questionar. Depois, pessoal, gestão de tarefas. Quando nós falamos em, opa, quando nós falamos em processo, gerenciamento de processos, nós temos, dentro dos processos, nós temos tarefas, né? E aí, o que a gente tem que ter em mente? Como que a gente gerencia para não virar uma pastelaria? Ou seja, chegar no balcão, me dá uma férias aí, sabor de calabresa, me dá uma rescisão, sabor de frango. Como que a gente gerencia? Primeiro, gente, a gente tem que saber que muitas mudanças, nesse sentido, vão depender de cultura. cultura e a gente conseguir lá com o pessoal de cima, né? Com a alta gestão, fazer com que eles entendam que o DP não é pastelaria. Dá para fazer isso? Dá. Dá para fazer isso. No meu último emprego, eu trabalhei em hospital, até 2013, quando eu fui CLT. E a gente não tinha paz. A gente estava lá sentado, nossa, e era uma folha de 1.200 funcionários. Fora os médicos, que a maioria autônomos, e vinha lá aquele monte de RPA dentro para a gente verificar. E aí, começava a fazer uma coisa, tinha alguém no balcão. Começava a fazer outra coisa, tinha alguém no balcão. Como que a gente trabalhava dessa forma? Só que eu, mesmo sendo coordenador da área, eu não conseguia fechar o balcão e falar, vou abrir duas vezes por dia o balcão. o restante, vocês vão trabalhar e depois vocês vêm falar com a gente, porque senão a gente não trabalha. Eu não conseguia, eu podia causar uma greve se eu fizesse isso. Porque hospital é um cenário atípico, não é um cenário tão fácil para a gente mudar qualquer regra, qualquer procedimento. Eu tive que convencer, eu era coordenador do DP, mas eu tinha uma gerente de RH que respondia por todos os núcleos de RH, então ela era minha chefe. junto com ela nós tivemos que convencer a alta gestão que era necessário fechar o atendimento por alguns horários no dia. Ou seja, fazer com que a gente conseguisse atender todo mundo, todos os horários, porque o hospital é 24 horas, mas que a gente tivesse tempo para trabalhar. A nossa vida mudou da água para o vinho, a gente começou a trabalhar. Só que eu tinha um problema lá, eu não consegui verba, não consegui dinheiro, para automatizar nenhum processo. E naquela época, naquela época, não existiam ferramentas, tantas ferramentas de gestão, de tarefas, como tem hoje. Então eu falo muito para os meus alunos, você é de escritório contábil, você tem planilhas para se organizar, para saber, olha, eu tenho 50 clientes, então tem uma coluna ali, então você vai lá, copia a planilha no mês de maio, coluna, nome de clientes, aí na frente, fechei a folha dos 50, na outra coluna, fechei FGTS dos 50. Eu tenho certeza que muita gente se organiza assim e está tudo bem até então para essas pessoas, não é? Está organizadinho, está tudo bonitinho, abre a tua planilha, sabe que a tua planilha está tudo redondinha, está tudo funcionando, maravilha. só que aí como que vem as demandas fora isso? É um que liga e pede, é outro que manda e-mail e pede, é outro que manda o WhatsApp e pede, e é aí que está o problema onde você pode se perder com a tua gestão, com as tuas regras e com as tuas políticas. Contadores que não têm um escritório, vamos dizer assim, informatizado, que é um escritório otimizado, que tenha tecnologias, ele vai cada vez mais ficar para trás, isso é claro, gente, isso não é o André que está dizendo. Então, hoje existem ferramentas da gestão da equipe como Trello, a Monday, a ClickUp, mas nós temos ferramentas, o Notion que eu utilizo, a minha empresa, pessoal, o que eu administro? Eu tenho equipe, eu tenho os projetos de marketing, eu tenho as aulas ao vivo, eu tenho as minhas mentorias, eu tenho os meus cursos, eu tenho um curso de DP que tem 503 aulas gravadas que eu tenho que manter aquilo atualizado. Eu tenho as minhas consultorias de cargos e salários, eu tenho, enfim, eu tenho diversos projetos e demandas e eu consigo gerenciar isso através do Notion. Agora, André, eu estou no escritório contábil, por exemplo, aí nós já temos duas ferramentas que eu coloquei como sugestão, que é o Gesta e o GClick. Vale lembrar que eu não estou fazendo propaganda para elas, até porque elas nem sabem que eu existo, tá? Mas quando é bom, quando eu vejo que algum cliente usa, que dá certo, que funciona, a gente tem que fazer propaganda de graça mesmo, porque é bom. tem uma outra que chama acessórias, essa eu não conheço na prática ainda, mas muita gente diz que ela é muito boa, tá? Que ela é muito boa. Então, pessoal, gerenciar, né, não é só tarefas, porém, uma boa gestão de tarefas, quando você tem aquele empilhamento, quando o seu sistema diz para você, olha, o cliente pediu uma rescisão, rescisão tem prazo de pagamento, então, essa tarefa aqui, ela tem que vir primeiro para o, tem que vir antes de uma tarefa de uma simulação de rescisão, por exemplo, então, isso facilita demais, né? No mundo de TI, é chamado até de, isso tem um nome, né? Qual é o chamado? Qual é a solicitação? Não é? Então, a gente tem que buscar ferramentas que minimizem, otimizem isso, né? Já que estamos falando de ferramentas, gente, eu sou literalmente apaixonado pelo Excel, dou aula de Excel desde antes dos meus 18 anos, tá? Aliás, o meu primeiro emprego mesmo foi como monitor de informática, tá? E então, dei aula em microlinhos, vocês já devem ter ouvido falar, a gente tem algumas na rede microcampo, em várias outras escolas, né? E o que que o Excel, né? O que que o Excel, ele tem a ver com essa questão de gestão? Ele, não estou dizendo para você gerenciar o teu DP dentro do Excel, mas ele é uma ferramenta auxiliar dentro do teu, dentro das tuas conferências. Então, eu confiro folha de pagamentos hoje, eu tenho clientes que eu confiro a folha, antes, eu não faço a folha, eles me mandam ou eu acesso o sistema deles, faço o processo de curadoria, de conferência, faço as análises, as parametrizações, e aí, processamos o arquivo final, e aí, eles fecham o arquivo Kenab bancário. E como que eu confiro, gente? Eu vou lá no software de ponto deles, emito o relatório, ah, mas só sai em PDF, converto para Excel, vou lá no sistema de folha, emito o relatório em Excel por rubrica, e de um jeito simples e fácil, eu faço um depara dentro do Excel, para todas, eu filtro rubrica por rubrica. Então, se lá no ponto o João fez 40 horas extras no sistema de folha, principalmente se for integrado, tem que aparecer 40 horas. Então, eles me mandaram uma lista de, eu tenho um cliente que paga comissão para 220 profissionais, comissão, então isso é planilha, então eles botam isso lá no sistema, mandam essa planilha, eu tiro um relatório da rubrica e faço uma por uma. Eu já peguei aqueles erros clássicos de digitação, era 200 reais, botou 2 mil, era o salário de 2 mil, colocou 20 mil, então é uma ferramenta auxiliar que vai otimizar muito, ao invés de você ficar fazendo depara, né, olhando um a um, utilizem o Excel no dia a dia. E para a gente finalizar a questão de gestão, pessoal, eu, se eu pudesse, eu ia falando mais, mas a gente tem um cronograma, né, minha palestra é até as ondas. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma planilha que eu já estou fazendo um overview dela, ela já foi para o Notion, tá, ela já foi para o Notion, então daqui uns dias vai deixar de estar no Excel e vai entrar no Notion e os meus alunos que entrarem na formação que a gente vai abrir as inscrições segunda, ao vivo, maior curso ao vivo de DP, administração e gestão do DP vão ter acesso a essa ferramenta no Notion. serão três meses ao vivo com aulas do zero auditoria, indicadores, enfim. Então, eu vou compartilhá-la aqui com vocês, pessoal, para vocês verem como que eu sempre me organizei no departamento pessoal, então deixa eu ir lá. Eu sempre fiz, eu acho que foi, se não foi, tá aí, eu sempre fiz a minha própria auditoria trabalhista e isso faz parte da gestão, tá, ou seja, todos aqueles processos envolvidos entre RH, né, que é, vem lá a admissão do RH, vem lá a questão de, dos indicadores, vem lá a questão de direito coletivo, enfim, tem que ter uma junção, eu sempre fiz a minha própria auditoria, então é por isso que já um curso que eu tenho gravado, tem lá um módulo de auditoria, tem o módulo de cargos e salários, tem o módulo de indicadores e muita gente fala, poxa, André, o que isso tem a ver com o DP? Tem tudo a ver com o departamento pessoal, né, só que é um DP mais sênior, é um DP que quer se tornar mais sênior, né, que quer abrir a, a sair da caixinha e ir para enxergar outras possibilidades, então aqui nessa planilha, eu não fico fazendo controle não, gente, por exemplo, eu vou abrir aqui só uma aba para vocês, está vendo, aqui parece um sisteminha, vou abrir aqui só a parte de cargo de confiança, ó, você acha que eu fico aqui nessa planilha só vendo a quantidade de cargos de confiança que a empresa tem? Não, o objetivo disso daqui é para que eu tenha um olhar mais estratégico, por exemplo, deixa eu tirar um relatório do sistema de folha e ver quem está recebendo o cargo de confiança ou lá no ponto, quem não está registrando o ponto, tá, quem não está registrando o ponto e, e, daí eu, 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 preciso ver. Então tem essa planilha para que eu olhe para cada situação junto com a empresa e pegue aquelas seguintes situações, olha, esse cargo não tem a questão de cargo de confiança, não tem as premissas do que é um cargo de confiança, ah, mas eu coloquei cargo de confiança na carteira de trabalho, o artigo 62, só para eles não precisarem marcar ponto, tá, mas se eles não vão marcar ponto e são considerados, porque o artigo 62 fala aqueles considerados cargo de gestão, né, devem receber os 40%, então é essa a minha interpretação, então uma coisa, né, apesar que o artigo 62 faz essa bagunça, uma coisa é eu ter situações onde eu não consiga registrar o ponto, outra coisa é eu ter situações em que a pessoa é cargo de confiança e tem ou as premissas de cargo de confiança, então é uma planilha, pessoal, que eu olho de forma mais estratégica, então quais foram as promoções que aconteceram no mês, né, e as políticas disso, como que está a questão da legislação e do nosso acompanhamento de banco de horas, do jovem aprendiz, quais foram as situações de suspensões e interrupções de contratos de trabalho do mês, como que nós lidamos com essas situações, como que a gente parametrizou, o que que a legislação diz sobre isso e depois eu vou discorrendo sobre tudo, sobre cálculos, né, quais verbas indenizatórias nós temos, quais indenizatórias, quais é o risco, por que que não está incidindo no direito coletivo, através dessa planilha que eu consigo fazer um resumo e eu consigo conferir, pessoal, eu consigo fazer um resumo apesar que sistemas de folha dá para a gente fazer isso, mas eu consigo fazer um resumo de tudo que tem nas convenções coletivas, então ao invés do cliente ligar e falar, olha, eu preciso eu preciso saber tal informação e você ir lá no PDF, abrir, faz um resumo, né, então, bota ali numa coluna, vale alimentação, refeição, outra coluna, nos pisos, na outra coluna, se tem contribuições, na outra coluna, e aí você tem convenções que você não vai preencher, porque não tem tudo aquilo, mas você fazendo um resumo, você consegue todo, todo mês, ir lá, ah, deixa eu ver quais são os próximos, as próximas data base, o que que, quais são as principais cláusulas da convenção, se tem PLR, se eu já configurei isso, como que está, e aí eu faço também toda a gestão dos encargos sociais, né, então, por que que tem PERDICOMP, por que que nós tivemos retificações de CEPIP, sabe os porquês? Eu sei, eu fui acostumado nos empregos que eu trabalhei a trabalhar com essa questão, os porquês, a parte de saúde e segurança do trabalho aqui, não é o objetivo verificar se o técnico está trabalhando, não, é a integração de informações do DP junto com o técnico de segurança do trabalho, porque tem sim que trabalhar junto, pessoal, não tem essa coisa de, ah, os eventos de SST joga para o técnico, gente, tudo bem, se tiver um técnico interno, tiver uma pessoa para ajudar ele a fazer o input das informações, tiver o SESMIT, né, principalmente, para algumas empresas, mesmo assim, o DP tem que trabalhar junto, gente, não tem como a gente separar totalmente as informações, né, quando acontece, por exemplo, atestados dentro de 60 dias com SIDs diferentes, mas que a gente acredita que sejam correlatos, a gente recorre à medicina do trabalho, ô doutor, avalia, por favor, vê se não tem realmente uma ligação, vê se realmente, né, o que está acontecendo com o funcionário, vê se realmente a gente não afasta, vamos afastar ele pelo INSS, né, se a gente pode somar os atestados ou não, então eu não vejo, né, como a gente não lidar junto, e na parte de SST, por exemplo, acidente de trabalho, cabe lá ao profissional de SST investigar o acidente, mas por que não o departamento pessoal não pode ali junto com ele pensar numa forma da gestão trabalhista de ser evitado, né, ah, mas não é papel do DP, gente, enquanto a gente não sair dessa bolha, a gente não vai conseguir gerenciar e nem se tornar profissionais mais sêniores, então não é conferir o trabalho do técnico, e com certeza o trabalho dele está sendo bem executado, mas é acompanhar e ver realmente o que a gente pode ajudar. E por fim, uma coisa que eu tenho estudado muito, e é um dos livros que eu quero lançar ainda neste ano para finalizar, sobre o dano S-patrimonial, conhecido como dano moral trabalhista, sede moral. Nós, eu vou dar um exemplo para vocês, tem uma escritora francesa, que eu consegui traduzir do inglês o livro dela, que ela fala sobre a sede moral transversal. Olha que loucura, e a justiça do trabalho, alguns juízes já se apegaram a esse contexto. Sabe quando o assediador são os clientes? Então, a Gi estava falando do povo que briga no suporte, né? Daqui uns anos, um burnout da vida aí vai entrar como esse dano moral transversal. Por que que os, por que que muitas pessoas que trabalham com atendimento ao cliente são xingados, são humilhados, enfim? Principalmente quando as empresas não preparam o meio de campo para que eles consigam resolver os problemas. Então, o problema é da estrutura que eles têm para atender aí os seus clientes. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço demais. Olha, Lu, atrasei dois minutos só, tá? Tentei otimizar ao máximo aqui, atrasei dois minutos, espero que tenham gostado e espero que tenham cumprido o meu papel, abrir um pouco a mente de vocês em relação à gestão, né? Da área. E ouvindo tu falar e tudo mais, eu vejo que, cara, o nosso universo é muito grande. O nosso mar, o mar do departamento pessoal, o RH, é muito grande. E não tem como a gente fazer tudo, a gente precisa, sabe, se agarrar em alguma coisa, se especializar em alguma coisa. Eu acho que tem muitos espaços na nossa área que precisam ser ocupados. O terceiro palestrante desse dia, mas parece que você está falando de um tema totalmente diferente dos outros, mas ao mesmo tempo conectado, porque tu traz uma outra perspectiva de uma coisa que está todo mundo fazendo aqui, né? Diariamente. E eu vejo que hoje a gente está muito, pelo menos a grande maioria do pessoal, e é um pouco da mensagem que eu carrego aqui no canal, eu vejo que muito, muito de nós está muito preocupado só com o processo. Então, essa semana, por exemplo, semana, todo, o ano todo, só é processo, 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 fazer, fazer, resolver problema, só que muito dessas coisas eu acredito que vai acabar com as estruturações digitais e aí vai sobrar espaço para um perfil mais parecido com o que você abordou hoje, um perfil mais analítico, um perfil de uma pessoa que conhece as informações, conhece a legislação e você falando aí expande muito mais o nosso universo, o nosso multiverso aqui. Você traz uma perspectiva muito, 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 muito grande e de muita coisa que pode ser feita na nossa área e eu acho que ao mesmo tempo que isso é o nosso desafio, ao mesmo tempo eu vejo que isso é algo bonito, é uma oportunidade porque a gente não é autossuficiente e a gente consegue se completar. por exemplo, como nesse dia que cada um traz um pouco e todo mundo se completa a partir de algo que você tem para colaborar com a gente, a gente tem para colaborar contigo e eu acredito que essa é a proposta do nosso canal de caminhar conectado, cada um fala aquilo que domina e a gente vai aprendendo um com o outro, isso é enriquecedor. Professor, eu quero te dar mais um minuto para você fazer umas considerações de sinais para a gente poder avançar. Bom, é isso, gente, parabéns por vocês estarem aqui buscando conhecimento e principalmente desenvolvimento, esse é o mais importante. Existem os nichos hoje na área trabalhista por ela ser tão ampla, então quando nós lembramos de algumas áreas a gente acaba lembrando de alguns profissionais, mas a gente também tem que entender que existem profissionais que conseguem se tornar generalistas na área, já são e conseguem se tornar, é basta a gente aprender e buscar a atualização sempre, buscar desenvolver sempre aquilo. Foi muito bom estar aqui, espero que tenham aproveitado, tá, pessoal? E até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço, só, professor, tem a gente social, professor, Instituto RH lá no Instagram e tem o canal do YouTube dele aqui também, tá, quem puder ir lá no canal do YouTube dele, seguir ele por lá, ele está sempre fazendo aula ao vivo também, eu tenho certeza que o pessoal vai aprender bastante. Obrigadão, professor. Obrigado por ter colaborado com o nosso evento. Até a próxima. Tchau, tchau. Mais uma vez, quero pedir para você se inscrever aqui no canal, nós estamos no DP conectados com 2023. Deixa like, vai deixando like, pega esse vídeo, compartilha aí nos grupos de departamento pessoal. mais uma vez, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.